Vamos fazer aqui aquela técnica dos pinguinhos É super tranquilo Ó, agora vou usar esse tom violeta Só que eu quero deixar um pouquinho de saturado Vou pingar um pouco desse do Bernsena Pra ele ficar um tom mais tranquilo Ó, vamos lá São gotinhas, vou começar Quero uma flor aqui Então eu vou fazer três gotas iniciais Daí agora eu vou Vamos dar de pincel Vamos ver Eu vou pegar o pincel limpinho e úmido E vou puxar a pétala Nossa pessoal, mas está muito claro Vamos colocar um pouquinho mais de pigmento aqui Vamos fazer a mesma coisa Aqui Mesma coisa, achei muito clarinho Daí a gente pode ir calibrando Vamos abrir Puxar Puxar Aqui já ficou Eu quero que dê um fim E continuando A gente faz Mais um pouquinho Mais a cor Eu adorei Se você quiser Você pode grudar Uma pétala na outra Eu gosto Delas Separadinhas Vamos lá Vamos pra segunda Fazer um pouquinho mais de tinta Lembra que eu coloquei Um pouco do Bande siena Junto com O violeta Vou esquentar um pouquinho mais Dessa vez Ah, vocês não estão vendo Olha Eu estou misturando aqui Vamos ver se eu consigo ajeitar Então, vamos lá Agora Vou fazer aqui Essa daqui Os pinguinhos Pincel limpinho E a gente puxa Olha Tá vendo o tom Que eu fiz essa Eu deixei um pouquinho mais quente Aqui Um pouquinho mais de força Ai, que cor mais linda, pessoal Ó Agora Uma outra pétala Vai sair daqui Uma outra vai sair daqui E a gente vai puxar Com água Pincel com água Muito pouca tinta O legal é que Esse papel Eu estou usando um papel Ash Cold presser Que Estava ficando Meio velho O que acontece Ele é mais muito velho Eu encontrei esse bloco É coisa assim De 20 anos Não tinha bolor algum Que esse papel Ele é tratado, né Mas Ele perdeu Um pouquinho Das Qualidades dele Impressionante Incrível Mas perdeu Né Olha só que cor linda Bom Vamos lá Agora Eu vou colocar Uma Uma cor Meio Eu quero uma flor Meio É Esverdeada Acho que vai ficar bonito Aqui Com um pouquinho De marrom Se eu usar Esse marromzinho E for Neutralizando Os tons Vai ficar bonito Eu vou colocar Antes que seque tudo Um miolo Mais escuro Do sépia Com o Bar de Siena Principalmente Nessa Que eu não quero que Perca Essa fluidez Aqui Tá vendo? É bem simples Pra você Que tá começando A pintar aquarela Não precisa se assustar Adoro Adoro esses tons Meio que Sem muita Saturação Então vamos lá Colocar Mais uma Amarelinha Por aqui Fazer a tinta De novo Eu usei Verde Eu usei O Burnt Amber Usei bastante Do Yellow Ocre Vamos aproveitar Enquanto Enquanto Tá Molhado Pra colocar O miolo Não precisaria Necessariamente Mas eu vou fazer Um retoque Aqui Pessoal Não tem problema Um entrar na outra A gente Tá fazendo Uma aquarela Né? Floral Certo? Agora vamos pegar E fazer O Caule Vou Só Não Deixar mais azulado Mais marronzado Deixar mais Amém. E é isso, pessoal. E a gente ainda tem também o recurso de fazer os douradinhos, né? Podemos fazer, como podemos não fazer. Fazer uns galhinhos aqui, pra dar um verdinho, né? No nosso raminho de flor. Sempre deixa um pouquinho mais rica a composição. Na outra do vídeo anterior, eu coloquei detalhes em dourado. Nessa aqui, eu tô preferindo deixar os detalhes em verdinho. Ó, agora que tá um pouquinho mais seco, eu também posso, né? Colocar algum ou um ou outro tom do barnes e siena lá, do sépia, aqui. Tá bom? E é isso. São flores pra quem tá iniciando no mundo da aquarela. Então, não é um projeto, né? Muito complicado. Também não é extremamente simples. É um quadrinho de flor que é bem bonitinho, que você vai poder pôr numa moldurinha, tá? Então, não é um quadrinho de flor que é bem bonitinho, né? Então, não é um quadrinho de flor que é bem bonitinho. Não é um quadrinho de flor que é bem bonitinho. Então, não é um quadrinho de flor que é bem bonitinho. Então, não é um quadrinho de flor que é bem bonitinho. Não é um quadrinho de flor que é bem bonitinho.